Daniel Portela, médico-pediatra, vamos falar sobre os gases no bebê. Um problema muito relatado e, na minha opinião, mal compreendido. Com muita coisa no cuidado de um recém-nascido e dos bebês nos primeiros meses de vida ali, muitos dos problemas surgem a partir da desinformação, da gente não compreender o que é normal no bebê. Então, vamos falar sobre essa eliminação dos gases, dos flatos, que é soltar pum. O bebê, normal, vai precisar soltar pum. O funcionamento intestinal do bebê, a motilidade após o nascimento, o bebê com a amamentação e até a deglutir, acaba deglutindo um pouco de ar na amamentação. Tem um estímulo da peristalse, o intestino começa a se movimentar mais. Então, é normal que a gente escute aquele barulhinho de blá 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 blá, que as mães, às vezes, se incomodam e acham que é cólica e atribuem qualquer choro àquele barulhinho. Não, então vai haver esse barulho. O bebê não tem ainda uma capacidade de coordenar os flatos, o pum, soltar pum, ou na hora de eliminar as fezes, na hora de defecar. E aí, diferente da gente que relaxa, senta num vaso sanitário, a gente relaxa os membros inferiores, e aí então a gente faz uma prensa abdominal, conscientemente a gente contrai os músculos da barriga, principalmente o reto abdominal, a gente contrai também o diafragma, porque a gente prende a respiração na hora. Então, isso tudo a gente faz de maneira consciente, relaxa o assoalho pélvico ali, a parte da base, da cintura, e relaxa o esfíncter externo, o ânus, para que a gente consiga defecar. Tudo isso é novidade para o bebê, gente. Então, é normal que na hora que ele vai soltar pum, ele se esprema, faça força, ele não compreende muito bem o que está acontecendo. Ele não sabe fazer tudo isso que eu falei aqui, ainda é esquisito. Os flatos, os gases são eliminados, e esse bebê não consegue perceber muito bem isso. Às vezes ele vai se mostrar dessa forma, que é se espremendo, fazendo força, estica as perninhas, e isso não é doença, gente. O problema é quando a gente começa a olhar o bebê e transformar aquilo que é normal, fisiológico, em doença. Então, não precisa dar remédio de gases para o seu bebê. Ah, mas na hora que ele soltar pum, ele fica até mais tranquilo. Possivelmente é uma impressão sua. O bebê só está sendo um bebê. Comece a olhar a partir dessa ótica de normalidade, de entender o seu bebê, que muitos dos problemas serão amenizados e sua maternidade será mais tranquila. Segue aqui o canal, outros vídeos tentam abordar a maternidade dessa forma, muitos problemas, esclarecendo as causas. Isso é uma maneira de tranquilizar essas mães e entender o que é o esperado e normal para esses bebês, evitando diagnósticos, problemas, rótulos de doenças, que vão levar a excessivamente medicamentos, intervenções e muita preocupação. Obrigado.